Olá, neste vídeo nós vamos conversar sobre a prescrição no direito do trabalho. Eu já postei um vídeo sobre a prescrição intercorrente, que está prevista no artigo 11A da CLT, e agora nós vamos conversar sobre o artigo 11. Qual foi a grande novidade da reforma trabalhista? A grande novidade da reforma trabalhista a respeito da prescrição é que ela unificou a disciplina da prescrição dos trabalhadores urbanos e dos trabalhadores rurais. Na verdade, ela alterou o regime de prescrição para os trabalhadores rurais. Mas pra você entender isso, você precisa entender a diferença entre prescrição quinquenal e prescrição bienal, que é o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Agora, sobre a diferença entre prescrição e decadência, que é um assunto básico quando nós estamos estudando prescrição, eu ainda vou ficar devendo um outro vídeo, tá bom? O contrato de trabalho é o que se chama de um contrato de trato sucessivo. Quer dizer que ele se estende no tempo e as obrigações vão se repetindo, vão acontecendo de tempo em tempo. Então, basicamente, o que nós temos é que a cada mês, o trabalhador entrega o seu trabalho e o empregador tem uma contraprestação que é devida, que é o pagamento de salário. Até é possível que o salário seja pago em regime de tempo menor do que o mês. Mas a regra geral, como você sabe e conhece a partir do próprio mercado de trabalho, é que o salário seja pago a cada mês. Então, basicamente, a cada mês, o empregador deve pagar o salário para o empregado e todos os demais adicionais. Mas agora imagine que num determinado mês o empregador paga o salário a menos ou então deixa de pagar as horas extras realizadas naquele mês, por exemplo. Quanto tempo o trabalhador vai ter para cobrar essa inadimplência contratual, esse inadimplemento contratual do empregador? O trabalhador vai ter cinco anos para cobrar cada inadimplemento. Por isso, prescrição quinquenal. E como são cinco anos para cobrar cada inadimplemento, como é uma relação de trato sucessivo, o pessoal também chama isso de prescrição parcial. Então, a cada mês começa um novo prazo de prescrição, um novo prazo de cinco anos, prescrição quinquenal, para que o empregado cobre os direitos que tenham sido inadimplidos pelo empregador naquele mês. Na prática, a coisa funciona da seguinte maneira. Quando o empregado ajuiza uma ação, uma reclamatória trabalhista, então ele pode cobrar os direitos relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O que for pra trás desses cinco anos, anterior a cinco anos do ajuizamento da ação, contando sempre pra trás, é claro, né? A pretensão a respeito desse período anterior aos cinco anos está prescrita. Quer dizer, o empregado não pode cobrar aqueles direitos. Tá, se fosse só isso, tava fácil. O problema é que tem uma outra regrinha que se sobrepõe aí, que é a da chamada prescrição bienal ou prescrição total. Como que funciona isso? Depois do contrato de trabalho encerrar, depois do término do contrato de trabalho, então o empregado tem um prazo máximo de dois anos pra propor a ação. Dentro desse prazo de dois anos, ele pode cobrar os cinco anos pra trás do ajuizamento da ação. Depois que passarem esses dois anos após o encerramento do contrato, o empregado não pode cobrar mais nada, ele perde a pretensão a respeito de todos os seus direitos. Por isso, então, é que esse segundo prazo é chamado de prescrição bienal ou também prescrição total, porque o empregado perde a pretensão de todo o direito de todo o contrato. Então vamos trabalhar com um exemplo que eu acho que vai ficar fácil de entender. Imagine que o contrato de trabalho acabou e o empregado deixou passar um ano e aí então ajuizou uma ação contra o ex-empregador. Bom, nesse último ano não teve trabalho, então obviamente ele não tem direito a receber nada. Então ele vai poder cobrar os últimos quatro anos do contrato. Os últimos quatro anos do contrato, mais um ano, cinco anos até o ajuizamento da ação, ele cobra cinco anos pra trás, então vai cobrar os últimos quatro anos de contrato. Se ele deixar passar um ano e onze meses, então funciona a mesma lógica, ele vai poder cobrar os últimos três anos e um mês do contrato. Os últimos salários, horas extras, os adicionais, enfim, tudo aquilo que foi inadimplido pelo empregador nos últimos três anos e um mês do contrato. Três anos e um mês, mais um ano e onze meses, nós temos aí o período de cinco anos da prescrição. Agora, se o empregado deixar passar dois anos após o término do contrato, ele não vai poder cobrar os últimos três anos de contrato, porque após esse prazo de dois anos nós temos prescrição total. Então ele perde o direito de cobrar todo o contrato. É meio complicadinho isso, mas é assim que funciona. Eu acho que com esse exemplo fica bem claro, bem fácil de entender. Qual foi a grande alteração? Porque isso, na verdade, sempre foi assim. A grande alteração é que a prescrição quinquenal, ela não existia para os empregados rurais. Para os empregados rurais, a única coisa que existia era a prescrição bienal. Então, desde que o empregado ajuizasse a ação até dois anos depois do fim do contrato, o empregado rural, ele poderia sempre cobrar todas as parcelas devidas pelo empregador, mesmo que fosse parcela de 20 anos atrás, por exemplo. A única coisa que existia para o empregado rural era a prescrição bienal, a prescrição total. Agora, a reforma trabalhista, como eu mencionei, unificou o trabalhador rural e o trabalhador urbano no que diz respeito ao regime de prescrição e especificamente no que diz respeito à prescrição quinquenal. Então a prescrição quinquenal também vale agora para os trabalhadores rurais. E se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e deixe um comentário. E não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal. E até a próxima!